Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui saiu o Blox Games Hoje trazendo mais um vídeo ao Blox Games Junto com o meu pai Olá galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o papai Blox Games E junto com a minha mãe Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a mamãe Blox Games E hoje a gente vai jogar Orme Capítulo 3 Isso aí galera Se você não é inscrito no canal Se inscreve no canal, ativa o sininho E as notificações para não perder nenhum vídeo E deixa o like blox Isso aí galera, deixa o like blox Vamos lá? Vamos! O laboratório, o que eles estão fazendo aqui? O que é essa coisa? Metade minhoca, metade pessoa Tenha cuidado Não se preocupe Eu acho que ela é amigável Nossa, essa... Levou o menino, você viu? Meu Deus, e agora? Gente... Pra onde foi? Sarinha Vamos lá gente Vamos fugir daqui gente Vamos, tem nós três aqui Vamos lá mamãe, vamos Vamos fugir dessa minhoca Vamos, vamos Eu vou subir lá em cima Eu vou subir lá em cima Ai gente, tomara que a gente consiga fugir Eu vou subir aqui em cima Vamos fugir, vamos fugir Dessa minhoca gente Essa minhoca é do mal Eu morro de medo dessa minhoca Vamos pro lado errado Aqui não Ai Achou a Sarinha? Ai, eu não tenho cartão Ai, eu tô ouvindo o barulho da minhoca Já? Achei o cartão, vamos lá Vamos lá embaixo Ai, papai Meu que tá onde? Nós somos lá embaixo Ai, socorro A gente não tá conseguindo Ai, eu não tenho uma tolada Tá lá embaixo ou lá em cima, Sarinha? Ai, ai Tá lá embaixo Ai, não sei, não sei Ai meu Deus, aqui tem um computador Onde tem computador aqui? Já achei aqui Eu tô com um cartão aqui pra abrir Aqui? Vermelho Achei gente, achei Abre as portas aqui, ó Ai, não, essa não Abre as portas aí, gente Não Se quiser Tá, então você achou o cartão? Achei Tô aqui na abrindo as portas de computador Gente, a minhoca passou pertinho de mim Eu tô aqui hackeando Não sei como Não tô fazendo aqui esse computador Pronto Eu já fiz o computador Eu já fiz o computador Abri o computador Abri o computador nenhum Não achei o computador nenhum aqui nas portas Ai, eu tô num lugar que tem um monte de porta, Bruno Tudo fechada Eu abri aonde? Tá embaixo? É, embaixo Tô indo aí Porque aqui em cima abri Arme, eu Arme, eu Arme, eu Eu também não tô achando o computador nenhum Tá escrito aqui Arme, eu Abri a porta aqui Embaixo, embaixo É, não achei o computador Papai, aqui, aqui Tô indo, então Papai Achei um computador Achei um Eu vou te ajudar Tem Abriu todo Bem, Sara Vai abrindo aqui vocês Que eu vou abrir as outras portas Tá, abre as outras portas Vocês tem outras? Não Aqui, papai Aqui Aqui, outra porta aqui, Sara Isso Eu ia te mostrar Dois computadores Aqui, vem, vem Abre aqui, Sara Fica aqui Aqui tem computador Tem mais computador por aí Tá bom Eu tô indo Barulho da minhoca Deixa eu ver se eu distraio ela Pra chegar aqui Eu distraio ela Tá por aqui não Vai, Sara Acabou? Eu ainda tô fazendo Vai lá, vai lá Vai lá Aqui, aqui Eu vi o vermelho Vem, vem Vem pra cá Vem pra cá Vem Lá em cima não tem computador, gente Então é pro outro lado Às vezes tá em algum canto Que você não viu, não As portas que eu abri lá em cima Não tinha, não Achei um, gente Você passou, papai Achei Você de repente sumiu Eu dei a volta Meu Deus Achei um, gente Tô hackeando aqui Haquei, haquei Ai, errei Meu Deus Ai, eu tenho você, mamãe Agora ele vai me pegar Meu Deus Fica aqui, mamãe Eu vou te dar aqui Com a abertura, tá? Tô achando não Tô achando Pronto, acabou, acabou Acabou Agora a gente tem que dar o fora daqui Não, faltou um computador Não, eu tô falando Dar o fora daqui Onde a gente tá Ah, tá Ih, acho que tu achou O computador ali embaixo Aqui embaixo Achei, achei Bem onde tem os cartões Ai, ela tá vindo Ela tá vindo Ela tá vindo Eu achei um cartão de minhoca Achei, achei o computador Eu achei o cartão de minhoca Eu não tô conseguindo pegar Ué, dois Aguanta firma aí, gente Aguenta firma aí Eu achei dois cartões de minhoca Eu achei dois cartões de minhoca Quem quer pegar? Pronto, foi, foi Vamos fugir, gente Vou fugir Não precisa mais o cartão Um pra mim Um pra mim Um pra mim Um podia ser pra mim Um pra mim Eu também não Eu sei Ai, vou fugir Vocês já estão ali É aí A gente já tá perto, Sarinha É aqui, eu tô do outro lado, mamãe Eu tô vendo Eu tô do outro lado É esgoto Aonde, Sara? Aqui, ó Isso daqui é esgoto? Aonde? Aqui Essa água Ah, não Ah, tá aqui, ó Aqui, ó Aqui Me pegou a minhoca Me pegou Eu tenho que salvar o papai, Sarinha Tentei fugir Tô aqui, nessa portinha atrás de vocês Onde a minhoca tá? Gente, eu não sei até agora onde foge É, eu também não sei onde foge Nossa, a minhoca pegou Eu e a menina que me salvou Tentando me salvar Pronto, papai, te salvai Foge, foge, foge Pegou a menina, tadinha Deixa eu ajudar ela Deixa eu ajudar, Sarinha? Vem, vem, vem Aonde que é o esgoto? Por onde que foge, gente? Só tô lá Pegou você, Sarinha? Ai, me pegou Ai, meu Deus Agora a gente tá Ih, agora eu tenho que salvar o Sarinha Deixa ela aqui Eu vou ficar escondida aqui Me salva, por favor Eu vou te salvar, Sarinha Ai, me pegou Vai, Sarinha Pegou, Sarinha, também Não, não Ai, me pegou Vem, mamãe Aqui Aqui, me salva Eu vou morrer Eu vou morrer Ah, ela veio guardar caixão Mas cada um vai pro lado, gente Vai pro outro lado, Silene Não, não Dribla ela Pronto, Bruno Vambora, vambora Salva, Sarinha Onde, onde, Sarinha? Aqui Vamos Foge Não sei Vamos pro outro lado Eu sei Aonde, Sarinha? Vai que a gente tá te seguindo É, pera Esse lado não É o outro Ai, meu Deus É aqui embaixo, gente Aqui, aqui, aqui É aqui Encontrei Sara Sara ficou presa? Vem, Sara Vem, Sara Vem, Sara Vem por aqui Rápido Vem, Silene Vem, mamãe Vem, mamãe Peguei Fugir Vamos, mamãe Foi, mamãe Nossa E a menininha, gente Escapou? Não sei Acho que não Que sufoco Mas conseguimos Vamos lá, gente Vamos Vamos de novo, gente Quem deve ser agora a minhoca? Será que não vai ser? Será que vai ser eu? Vamos ver Ih, não Ih, essa menina Tadinha Essa próxima não, menina Pegou Ah Levou ela Agora a gente vai ter que fugir dela, gente Vamos embora dessa minhoca, gente Vamos fugir Vamos lá, gente Vamos lá, gente Vamos tentar escapar dessa minhoca Vamos Vai, Lassarinho Achei já um computador Vou hackear já de cara Já? Já, tava aqui embaixo Deixa eu ver Ah, tá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ah, hackeando, hackeando, hackeando Uhul 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 Quase, 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 quase Protege aí, hein, gente Protege, hein Deixa eu ver se tem Eu sei, Deus, e você tá, papai Pronto, hackei o primeiro Me protege Achei um também Achou o quê? Achei um computador Ah, tá Tá lá em cima? Não, embaixo Pensei que era cartão Embaixo Tô hackeando aqui embaixo E a minhoca tá aqui? Hum Ah Achou a minhoca, Saria Ai, você vai, você vai E achei o computador e dois cartões Ai Achei o computador e dois cartões aqui Do lado do computador E ela vai vir aqui me pegar Ai, meu Deus, ela tá proando Ai, meu Deus Deu, eu fui olhar pra minhoca Vai, vai, vai Ai, me pegou Ai Alguém me salva Vou salvar Vou deixar o que é aqui Já vou salvar Vou ver se eu consigo salvar Ah, não Mas lá embaixo Vai lá em cima Pronto, aqui Tem outro cartão aqui, gente Se precisar, ó Salvou? Foi salva, Sarinha? Não, não Não, não Não, não foi salva Tá embaixo? Onde você tá, Sarinha? Aqui, eu me salva Aonde? Embaixo ou em cima? Em cima Ah, em cima Pô, eu tava em cima Olha lá Vamos lá, mamãe Tô dando help Alguém me salva Eu quero me salvar Cadê você? Ah, tá Aqui, Bruna Aqui do outro lado Aqui Vem, menina Vai, Sarinha Foge, Sarinha Te pegou de novo? Não Então foge, foge Tá bom Aqui tem um cartão Achei um cartão aqui, ó Abre a porta Tá aqui ou não? Aonde? Aqui, tá do seu lado, Sarinha Tá? Onde? Deixa eu ver aí Entrando em algum canto Achei o computador Oi, Sarinha Terceira Aqui, Sarinha Computador, Sarinha Achei, tô raqueando o quarto Aqui, raqueia, Sarinha Tô raqueando Tô raqueando Ih, meu Deus A minhoca vem Ai, a minhoca tá vindo, Sarinha Tá aí em cima de você Ai, meu Deus Vem, vem cá A minhoca tá vindo Me pegou a minhoca Pegou você? Pegou Não, eu pegou Foi a menina Bora? Ai, não Foi não Raqueei Sem como Ai, Sarinha Vamos lá Não Me pegou Me pegou Pegou uma de embaixo Em cima Socorro Aonde você tá, Sarinha? Ah, eu tô aqui embaixo Me pegou também Eu só sei o que eu vou fazer Onde vocês estão Onde vocês estão Como é que faz? Embaixo Outras pessoas Isso Pronto Vamos lá, gente Vamos lá Agora já dá pra fugir, gente Todos os cantadores foram hackeados Vamos, vamos Pra onde? Não sei Ai, tá vindo, tá vindo, tá vindo Vem cá, vem pra cá, mãe Tô indo, tô indo Vem, 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 Sarinha Vem, papai Vem, vamos, vamos Me pegou alguém Pegou o sussu Eu vou salvar Aonde que ela tá? Nem sei Nem sei também Ai, minhoca Cheguei Ai, vai me pegar Ai Aqui Pronto Me pegou, me pegou, gente Aonde? Perto da escada Pronto, salvei Ai, meu Deus Me pegou Me pegou de novo Pronto, salvei Vamos, vamos, vamos Pra onde? Pra onde a gente vai? Ai, socorro Ai, meu Deus Menino Menino, menino Vem, menino, vem E agora, gente? Pra cá, pra cá, pra cá Pra cá, pra cá Eu gosto de novo Onde que ela tá? Aqui Gente Ai, meu papai me entregou Pegou a Sarinha Papai Era pra salvar a garota Vem, mamãe Vem, Bruno Vem, Bruno Eu tô com a cara de bugado aqui Socorro Tô não, vou morrer E agora eu tenho que salvar Ai, ai, ai Eu fiquei bugado aqui pela metade Alguém me ajuda Foda Pera, papai Menino Cadê a mamãe? Pegou essa mamãe? Me pegou Me pegou a Sarinha Pronto, papai Me pegou de novo Tá em cima de mim a minhoca Ih, pegou o menino também Ai Me pegou de novo Ai, gente Vem, gente Chegou Chegou Me pegou Me pegou de novo Gente, eu não tô entendendo mais nada Mas eu tô falando assim Não sai disso Gente, tá todo mundo solto Me pegou Me pegou a Sarinha, Bruno Obrigada, garoto Agora ele pegou Agora ele pegou A Sarinha ficou presa Ai, pegou Ai, que Vem, gente Ai, me bateu Ai, me bateu Bugado Tô bugado Vem Socorro Ai, mamãe Ai, papai Me pegou Me pegou Pegou essa mão E também Me pegou também Vamos morrer junto aqui Vem, Marçarinha Me ajuda Vamos morrer todo mundo aqui Vamos, vamos, gente Vamos, vamos, gente Vem, vem, vem Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui Aqui, aqui Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Corre Corre, corre Vamos, gente Tô aqui na entrada já Pra onde? Aqui, aqui Tô aqui Onde eu tô, gente Embaixo Embaixo Aqui, aqui Aqui, gente Tô pulando Aqui 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 embaixo No verde A minha corinha Atrás de mim Falei Sabia que ela vinha Atrás de mim Eu não tô te vendo Aqui, Sarinha Vem, Sarinha Vem, Sarinha Ai, não sei Eu fui chutando aqui Aqui Ai, me pegou Ai, papai Deixa eu te salvar Eu tô preso Na metade aqui do chão Ai, não, papai Sai Vem, vem, vem Eu tava Eu ia fugir Aqui, Sarinha Aqui do lado Aqui do lado Gente Aqui do lado Ai, me pegou, Bruno Me pegou Me pegou Me pegou Vou salvar Pronto, pronto Me salvou Me salvou Agora tem que salvar seu pai Salvei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Por aqui Por aqui Por aqui Ai Me pegou De novo Vem, Sara Me pegou Ai, socorro Não me deixem Vem, vem Por aqui Pra frente Vem aqui Vem, Sarinha Mamãe Cadê mamãe Calma, calma Não foge ainda não Não me deixe não Vem, vem Mamãe Rápido Vou escapar Escapou Vem, mamãe Calma, calma Escapei Escapei Vai, mamãe Calma, gente A minhoca tá lá A minhoca tá lá, gente Ai, eu vou fugir Eu vou fugir Eu vou conseguir, gente Vai, mamãe Vai, mamãe Fugir Conseguimos Conseguimos Mais Então foi isso, pessoal Tchau, gente Eu vou ter gostado Do vídeo já Deixando o próximo Tchau Tchau, pessoal E não se esqueçam De se inscrever no canal Tchau, pessoal Até a próxima Tchau Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON